Olá a todos, este é o segundo vídeo relativamente à relação de ordem em R. No primeiro foram vistas algumas propriedades e agora vamos ver como é que podemos aplicar essas propriedades em alguns exercícios em concreto. Então, vamos considerar o exercício que nos diz que A, B, C e D são números reais e que o A é menor que B e o B e o C é menor que o D. O objetivo em cada uma destas linhas é verificar se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, numa primeira situação, nós temos que A mais 1 é maior que B mais 1. Bom, uma das propriedades que nós vimos foi que se o A e o B forem números reais, se o A for menor que B, isso significa, desculpe, mais um C, significa que A mais C continua a ser menor que B mais C. Esta foi uma das propriedades, podem ver no vídeo em que falo das propriedades. Ou seja, então, neste caso, nós sabemos que o valor do A é menor que o valor do B. Então, se eu somar uma unidade ao A e outra ao B, é o que a propriedade diz, que eu tenho que o A é menor que B, se eu somar um número C, um número real, a desigualdade continua a verificar-se. Então, se eu somar um número 1, fico com A mais 1 e a desigualdade tem de se manter. E tem de ser inferior ao B mais 1. Ora, aqui está o maior, o que quer dizer que esta afirmação será falsa. C menos 2 é menor que D menos 2. Bom, aqui continuamos a falar da mesma propriedade. A, B e C são números reais. O A é menor que o B, significa que o equivalente a dizer que A mais C é menor que B mais C. Propriedade. Então, desta vez, vamos utilizar as letras C e o D, em vez do A e o B. Então, nós sabemos que o C é menor que o D. Agora, vamos somar. Vamos somar o número menos 2. Ou seja, irá ficar C menos 2, fica menor que D menos 2. O que nós estamos aqui a fazer é somar o número menos 2. Então, realmente, a desigualdade está correta. Ou seja, esta é verdadeira. Um próximo exemplo, em que nos diz que o menos D é maior que menos C. Bom, aqui podemos considerar uma outra propriedade que nos diz e que falava sobre os sinais de menos. Então, dizia que se o A e o B são números reais, se o A é menor que o B, isso significa que os simétricos funcionam precisamente ao contrário. Ok? Então, esta é a propriedade a considerar. Então, nós, a relação entre o C e o D, o que é dito no enunciado é que o C é mais pequeno que o D. Logo, será equivalente a dizer que menos C é superior a menos D, aplicando a propriedade. Há aqui uma mudança do sinal da desigualdade. Ora, no nosso exercício, nós temos o menos D em primeiro lugar. Mas isso é fácil modificar. Dizer que menos C é maior que menos D é a mesma coisa que dizer que o menos D é menor que o menos C. O que também verificamos que esta desigualdade não está correta. Ou seja, esta afirmação acaba por ser uma afirmação falsa. Vejamos outro exemplo. 5C é menor que 5D. Ok. Então, nesta situação, temos aqui outra propriedade a aplicar. Neste caso, estou a multiplicar um número. E é um número positivo. Então, a propriedade será o A, o B e o C são números reais, em que o A é menor que o B. Se o A é mais pequeno que o B, então A, C continua a ser mais pequeno que B, C, mas apenas se o C for um número positivo. Ok. Então, esta será a propriedade a aplicar. Nós sabemos que o C é mais pequeno que o D, dito logo no enunciado. Então, o que eu vou fazer é multiplicar o C e o D, multiplicar por o 5. E o número 5 é um número maior que 0. Ou seja, estou a multiplicar por um número maior que 0, tal como é dito na propriedade. Ou seja, 5C menor que 5D. Se eu multiplico por um número superior a 0, a desigualdade irá manter-se. Ou seja, significa que esta afirmação acaba por ser verdadeira. Uma outra situação semelhante à anterior, ou seja, a propriedade podemos considerar a mesma. O A, B e C são números reais. O A inferior ao B é equivalente a dizer que AC. E agora vamos utilizar aqui uma diferente e vamos pôr BC, em que o C é menor que 0. Porquê que temos que considerar esta? Porque aqui conseguimos verificar que o número que foi multiplicado foi um número inferior a 0, menor que 0. Ou seja, temos outra propriedade semelhante à anterior. Aqui a anterior era C maior que 0 e agora temos aqui C menor que 0. Então, sabemos que podemos partir sempre daquilo que nos dão. Sabemos que o A é menor que B. Ou seja, se eu agora vou multiplicar por um número menos 2, estou a multiplicar por um número menor que 0. Então, irá ficar menos 2A e este sinal tem que mudar, tal como está aqui apresentado na propriedade. Então, aqui irá aparecer menos 2B. Ou seja, o sinal deveria ser um sinal de maior quando é dado aqui um sinal de menor. Ou seja, significa que esta afirmação é falsa. Nesta outra situação, temos que A mais C é maior que B mais D. Bom, aqui a propriedade é que nós podemos aplicar. Temos a propriedade em que o A, o B, o C e o D são números reais. Então, se o A é menor que B e o C é menor que o D, então, A mais C é menor que B mais D. Ok, esta propriedade, na realidade, nós podemos aplicar aqui diretamente, porque é exatamente a mesma situação. O A é menor que B, o C é menor que D, tal como a propriedade também diz, aqui as letras até coincidem. Então, A mais C é menor que B mais D, ou seja, se o A é menor que B e o C é menor que D, então, este sinal aqui deveria ser A mais C menor, porque o sinal terá de se manter B mais D. Ou seja, significa que esta afirmação também é falsa. Esta aqui é uma aplicação direta. Outro exemplo, menos 1 sobre A mais 2 é menor que menos 1 sobre B mais 2. Então, aqui podemos aplicar várias propriedades, uma de cada vez. Então, a primeira, nós vamos começar por dizer que o A é menor que B, e nós aqui temos a propriedade que, se o A mais, o A, o B e o C, se forem números reais, nós sabemos que, se o A é menor que B, então, 1 sobre A é maior que 1 sobre B. Então, nessa propriedade, aplicando aqui diretamente, eu tenho que 1 sobre A será maior que 1 sobre B. Pronto, então, já começa a ter aqui 1 sobre A e 1 sobre B, tal como a afirmação nos indica. Mas agora temos o 1 sobre A está negativo e o mesmo com o 1 sobre B. Então, temos a propriedade que também vimos há pouco, em que, se o A é mais pequeno que o B, é equivalente a dizer que o AC é maior que BC, se o C for um número negativo, que é, precisamente, o que nós temos aqui. Eu estou a multiplicar, é como se eu, agora, multiplicasse por menos 1. Então, vou ter menos 1 sobre A e o sinal tem que mudar. Se aqui está maior, então vai ter que ficar menor. Então, aqui vai ficar 1 sobre B. Depois, temos de somar o número 2. Ora, somar o número 2 é a propriedade em que, se o A é menor que B, é equivalente a dizer que A mais C continua a ser menor que A, que B mais C. Ou seja, estou a somar o número positivo, basta-me, então, indicar que 1 sobre A mais 2 não altera a desigualdade. Então, é isto que nós vamos obter. E, realmente, partindo de que o A é mais pequeno que o B, aplicando as propriedades, nós conseguimos verificar que esta afirmação é verdadeira. Coloquem as vossas dúvidas, façam like, partilhem. Vai aparecer ainda um outro vídeo com mais alguns exemplos em que podemos aplicar este tipo de propriedades. Este exercício acabou apenas por ser, para verificar se era verdadeiro ou falso. E, realmente, o B, é algo que você faz. E aí, realmente, as propriedades estão herdos.